Fala rapaziada, tá rolando um sorteio em parceria com a Hellcase de uma Hellfire M4A4 Factor New de 50 dólares. Então corre aqui na descrição, acessa o primeiro link e participa do sorteio que tá acabando o tempo dessa skin maravilhosa, com a parceria com a Hellcase. Beleza, beleza, está de track aí. Factor New, aí Fer, aqui é a Factor New pai. Saiu? Saiu ela, ele falou, ele falou e saiu. Saiu, ele falou e saiu. A K Factor New, oitias Coto. Tem que respeitar, pô. Fala dele, olha aí. Porra, que beleza, hein. O Fer falou, cadê o Fer? Não me ouviu ainda. Tá no dó, tá lá, surdo, escutando música, velho. Tá quase nascendo, Moldes, menor que três. Olha lá, que beleza, velho. Deixa eu agradecer o sub aqui antes que eu perco, hein.